O pessoal do DCS acrescentou algumas bombas novas. GBU-10, GBU-12 e GBU-16. Para quem não se lembra, esses armamentos aqui só travam com laser. Só travam com laser. Não adianta você sair correndo armada, que sem laser você não vai jogar uma bomba dessa no sistema automático. E não tem nem sentido você usar uma bomba dessa com sistema CCIP. Tanto é que apesar de ser com laser, eu fiz um teste aqui e caiu bem longe. Já vou falando, caiu bem longe do alvo. O pessoal do DCS diz que logo logo vão implementar algum sistema para travamento dessas armas aqui. GBU-10, GBU-12 e GBU-16 no FA-18C Hornet. Vamos dar uma olhada nelas lá fora, só para ver como elas ficaram. Espera aí. Se bem que é só armamento, não tem diferença nenhuma as caras delas. Espera aí, já já volto. Beleza, beleza. Estamos aqui dentro. Vamos dar uma olhada lá fora, que eu estou sem o trequinho. Aqui, olha. FA-18C Hornet. GBU... Eu não lembro a sequência aqui mais, viu, pessoal. Que essas bombas é tudo parecido. GBU-10, GBU-12 e GBU-16. Há elas aí, ó. Agora disponível no FA-18 Hornet. Beleza? Na verdade, o título do vídeo era só para chamar a atenção. Mas não é sacanagem, não, pessoal. Só para avisar que elas já estão disponíveis. O pessoal do DCS, o WorldDisc, logo logo vão implementar algum sistema para travamento dos alvos para nós. Espera aí. Dá para usar elas? Dá. Mas sem laser, como é que faz? Não adianta nada você ter uma arma com toda a eficiência dessa e não poder jogar em cima de um alvo a 30 mil pés, 40 mil pés de atitude. Bem escondidinho dos caras aqui embaixo. Valeu? FA-18C Hornet. Armamento novo, pessoal. GBU-10, GBU-12, GBU-16. Armamento com travamento laser. O pessoal do DCS disse que logo logo vai implementar algum sistema para travamento. Mas deixa eu olhar aqui. Sei lá se ele já atualizou. É, não tem nenhum pod. Aqui também não. Não. Ainda não colocaram o sensor não, viu? Fica aqui no 6 e no 4. Armamento. Não. Não, fuel também. Não, realmente. Não colocaram ainda, não. E estamos no DCS World. Se não me engano, esse aqui é o beta. É, eu acho que é isso mesmo. Tem hora que você avou, você não vê diferença nenhuma do outro. Você vai ver quando acontece essas coisas, né? No DCS World normal, esse armamento não está disponível. Mas no DCS World beta... Espera aí. No DCS World beta, esse material já está disponível. Valeu? É isso aí, pessoal. FA-18C Hornet. Armamento novo. Valeu. Fui. E aí, eu vou te ver.